Uma cidade com aparência vibrante. Oswald parece ter se dado bem. Oswald, cadê o jantar que você me prometeu? Eivor, você veio? O jantar ainda será servido. Receio que tenha chegado cedo demais. Minha pretendente e sua família não estão prontas. Essa é sua pretendente, Oswald. Quem é ela? É por amor ou política? O nome dela é Valdis. E ninguém se casa por amor hoje em dia, Eivor. É um acordo pelo benefício da Anglia Oriental. Ela é de uma família danesa cujo poderio militar não está para brincadeira. Mas os irmãos dela, seus motivos são ecoístas. Por que você não dá um passeio por aí e volta mais tarde? O jantar não vai decepcionar. Um dané sozinho. E aí E aí O que é isso? 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 Seja a meus olhos. 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 Não, 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 não. Tchau. Tchau. O que você vê? Tchau. Tchau. Esse lugar é altamente protegido. Tchau. 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 Senhoras e senhores, hoje é um dia de paz e fraternidade. Chamei-os aqui em Elmerham para agradecer e prestar minha generosidade. Venir, nosso regente, os convidados, Broder e Broder e a minha futura esposa. Valdir. Você pode comer nossa irmã porque Ralf é menor de irmão, mas não vai nos arrastar para sua cama, ouviu? Broder, isso é... O último rei saxão que apoiamos não era tão sentimental e perdemos 150 homens protegendo seu traseiro asqueroso. Meu dia. Se agirem com grosseria, peço que se retirem. Essa é a minha casa e não vou ser insultado aqui. É por isso que veio? Para apoiar esse tank pede a poça de cabra e bolas de ovino? Hahahaha. 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 Desculpe, falou alguma coisa? Entendi o você, Marca de Lobo. Sim, eu vim proteger meu clã. Se isso significa ajudar seu rei a garantir o trono que seja. Hahahaha. Seria mais seguro formar o trono. Bem menos madeira do que esse aqui. Mais seguro para todos se você tivesse colhão contra o clã de Rued. Olhando para vocês dois, não enxergo nenhuma bolinha. Cuidado pela sua língua, Marca de Lobo, senão vai acabar sem ela. Se ofende tanto com palavras, imagine o estrago do meu machado no seu Ego Flácido. Ego Flácido o que? Você me ouviu? Chega! Dizem que somos flássicos. Molho, fracos, frouxos. Ridículo, absurdo. Não é desse jeito que eu vou virar rainha. Vá, bem-vá! Vá, bem-vá, bem-vá. Parem, todos vocês. Já chega de diversão por hoje. Se esse eu sou melhor, não é de se admirar que a Anglia Oriental esteja nesse estado. Você é fraco, pastor. Seu amiguinho norueguês aqui não pode mudar isso. Será melhor ficarmos sem um rei. Bom, acabou pra mim. Acho que prefiro meus sonhos loucos a essas brigas de taberna. Que desperdício de tempo e hidromel. Esses irmãos nunca vão me apoiar para o trono. A dança só está começando, Oswald. Descanse, vai precisar da energia. E eu vou te ver pela manhã? Nós temos muito a conversar, eu acho. Vou achar um lugar para dormir. E Eivor, se puder me ajudar a consertar essa situação, terá uma forte aliança com a Anglia Oriental. Ao menos isso, eu prometo. Parece que Oswald já saiu hoje. Eu devia trocar uma palavra com ele. Eu vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oswald é muitas coisas, mas um líder nato, ele não é. Mesmo assim, de todos que conheci aqui, ele é o único disposto a se responsabilizar pelo lugar. Vou deixar você seguir com seu dia. Vai achar Oswald nas docas. Observar o rio o acalma, aparentemente. Ah, bom dia. Decidiu madrugar hoje? Sabe trabalhar como um servo, mas não se sai bem em banquetes. Não é um bom começo para um rei. Realmente. Sinto um conforto solitário em trabalho simples. Não é algo que um rei deveria admitir, suponho. Os irmãos te rebaixaram no jantar. Tenho o dever de responder a esses insultos. Não deixe de resolver isso. Ah, foi uma briga boba com lobos de galinheiro. Responderia um mugido de vaca antes de me inquietar com insultos deles. Preciso preparar um casamento e salvar um reino. Não tenho tempo para entreter tolos. Eles traíam sua hospitalidade, Oswald. De onde eu venho, isso é um grande insulto. Ora, ora. Aqui está o sacção Lamacento, que vem me tirando a paciência. Ah, regente Finir. Eu sei, não causei boa impressão no jantar de ontem à noite, mas não tema. É só dar tempo aos daneses. Se diz rei, mas é cão sem osso. Um balde vazio no fundo do poço. Se viesse o Lorde Halfden aqui, ele seria curte e grosso. Gritando, Finir, meu drenger. Põe esse cachorro na cova. Sempre cuspindo e miando, vem o Finir cheio de trova. Um cão que muito ladra ele é, mas ele morde uma ova. O que se passou aqui? É repente, Oswald. O uso de rimas em ritmo para diminuir alguém. Tente, faça uma rima com o verso dele. Homem nenhum vai te seguir, seu burro dos firdes. Ah, você que é cego, nem enxerga as boas estirpes. Nada mal, nada mal. Por baixo de tanta pompa tem um menino chorão. Aproveite. Quando ele se gabar, fale de sua virilidade. Velejei pelo vento norte e por tormentas. Você, nenhuma brisa. Mas os ventos onde você veleja... Sopram até da sua virilha lisa. Sopra até da virilha. Ah, está falando de peidar? Ele é burro. E se ele te insultar, é só fazer ele se sentir estúpido. Vou acabar com você, peste. De ti vai sobrar bem pouco. Mas seus miolos se afogam no hidromel e sua... Cabeça é de pau oco. Pau oco. Cabeça de pau oco. Ele é um bicho feio. Então quando se gabar, é só dizer sobre a cara dele. Eu venho do norte. Lá o inverno é a boa temporada. Mas você é uma ferida. Uma pústula. Uma... uma... Uma chaga inflamada. Ah, sim. Muito bom. Uma chaga inflamada. Oswald Garoto, você é inúdio sem o seu corvo. Esse é o cara errado para o trono. Ele é frouxo e muito manso. Ele usava dois assentos de dracar. Seria bom lembrar ele disso, Oswald. Uma morsa? Uma baleia? Um colosso infame? Não! É finir o tono bêbado e passando vexame. Falou bem. Antes de cruzarmos espadas e derramarmos sangue, são palavras que destroem os inimigos. Você tem talento para os versos, admito. Mas quanto tempo essa sua língua afiada vai durar contra um machado? Vamos descobrir, finir. Eu te desafio a um home gang. Não está falando sério, Oswald. Não é um duelo para resolver conflitos? O home gang. Um duelo até a morte? Sim. Vamos conversar, então. Tarde demais. O desafio já está feito. Mas você não teria como se vangloriar de uma luta contra Finir. Vai lutar comigo. Espere, isso é... Dito isso, não seria bom se me vissem matando um saxão nas ruas de Elmenham. Tem uma boa ilhota rio abaixo, perto de Seahead. A água vai levar todo o sangue embora. Prepare o local e nós vamos encontrá-lo lá. Espero que esteja pronto. Preciso estar. Só me dê um instante para o preparo mental. Não nos faça esperar muito. Não seria um atorrejo. Está pronto para o home gang? Espero que sim. Só tenho que me preparar. Encontro você na ilha. Venha ver meus produtos. Nunca se sabe. Pode vir a calhar uma hora. Elma sabe a ideia se abastecer. É uma peça muito boa. Mais nada? Até mais tarde, colega. É uma peça muito boa. Vamos lá. 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 Você veio, tenha muito cuidado E pegue leve com o nosso futuro rei Ele é o único que resta com o direito a reivindicar a coroa Reis são criados e independem de linhagem infinir Vamos ver o que criamos com Oswald Ah, pronto Ainda leva jeito para desenhar o quadrado? Estou na Anglia Oriental, tenho uns bons verões Mas sempre serei um danês Temos que fazer isso, Eivor Força e coragem são virtudes, Oswald Vai precisar de ambas para ser aceito como rei pelos daneses A força de verdade vem da determinação, Eivor É uma voz firme que vem de dentro Não sei de nada sobre tripas falantes Mas o machado cala essa voz interior rápido Tem que estar preparado Espere, está desarmado Cadê sua coragem, Lorde? Pare de resmungar e me ataque Ainda faremos você ser um rei Não se contenha Esse pegou em cheio Ainda estou aqui É difícil acreditar Os daneses vão obedecer a esse porco desassado Eu... Ainda estou respirando, não estou? Mostre-me do que é capaz, Saxon Vamos lá Nos inspire Se é uma luta que você quer Você nunca será rei desse vítimo A âmbia oriental não oferece nada melhor? Sim E eu... Vou provar Vamos, lute Acaba com isso, Eivor Me dá A vitória é de Eivor Mas você nos mostrou algo hoje, Oswald Fique no chão, Oswald Já chega Eu não... Eu não vou ficar no chão Você lutou bravamente Não com técnica, mas com espírito E coragem Sempre resista com toda a sua fibra Mesmo que tenha que se sujar Mesmo que tenha que quebrar as regras Porque não existem regras Não se você enfrenta um desafio de frente A honra reside aí Não em vencer a luta Mas em sobreviver a ela Uma briga a beira-mar não vai convencer aqueles irmãos Oswald tem que mostrar resultados Remediar feridas Lutar contra Rued e o seu clã Os saqueadores de Beatle Acamparam descendo a costa Quanto antes nos livrarmos deles, melhor Isso ajudaria muito a reforçar sua imagem E se trouxesse presentes para os irmãos Espolis do saque Teriam uma dívida com você Hora de encharcar sua arma, Oswald Eivor Espero que a tripulação do seu Dracar ajude com este ataque Ocnu, Raul ou Gris? Ergam a vela Ninguém até agora esteve disposto a confrontar o clã de Rued Somos um reino de lavradores e comerciantes Fazendeiros e comerciantes podem lutar quando liderados pela pessoa certa Espero que sua fé em criadores de porcos esteja correta, Igor Há trabalho a fazer, sim Mas vamos estar à altura de enfrentar o grande Rued Deus vai cuidar disso Expedição Viking Eles mataram o Dracar Nós valemos o Dracar Se eu avistar algum, eu aviso Você luta bem, Oswald A iminência da morte conduz ainda mais a sua espada? Seja lá o que move você, se agarre a isso A iminência da morte A iminência da morte Pois é? Que isso vai ser Pressionar Vamos lá. 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 Ah, isso vai servir. Encontrou algo? Tem uma caixa de artigos de prata aqui. Suficiente para deixar todo mundo feliz. Vamos levá-la ao navio. Uma luta difícil. A primeira é de muitas, Oswald. Você está decidido a continuar? Esse é o meu presente para os irmãos. Minha riqueza em Elmerhen, mais que basta para eles crescerem os olhos, mas isto será um símbolo do meu compromisso com a nossa luta. É um bom começo. Leve o que encontrar de valor para Norwich. Depois chame os irmãos. Te encontro lá. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL